Fala pesada! Aproveita que estou parado e vou mostrar o Fusquinha aí, o Moriçoca, pra vocês. Isso é um Deliver 860, um baúzinho 5 metros. Vazio, vim carregar no cliente aqui, mas não chegou ainda, não chegou ainda, esse caminhãozinho ele é um pouco arqueadinho, pra frente né, ele deram uma erguida na traseira dele, 860 O patrão aí não gosta muito de caminhão arqueado, mas esse caminhão aqui, ele foi obrigado a dar uma erguida né, como sempre né, aqui ó, o outro motorista, trabalhava antes de mim, bateu lá dentro do barracão né, bateu e quebrou esse para-choque, ele era mais pra cima, aqui né, ele era o para-choque mais em cima, esse caminhão era mais baixo, aí pra eles não comprar outro para-choque, soldaram aqui né, onde quebrou, e daí só que ficou pegando aqui né, ficou pegando aqui, daí o que fizeram, baixaram o para-choque, ficou muito perto do chão, eles pegaram e ergueram ele um pouco, era uma calça aí, deram uma arqueadinha nele, ele ficou mais alto né, ficou um pouquinho mais alto do que o normal né, mas lógico que se fosse nosso né, ele estaria mais alto ainda, tá aí amor e soquinha, Deliver 860 né, ele é pra 4 toneladas, o peso total dele carregado é pra 8 toneladas né, se tiver carregado, mais esse caminhãozinho aqui, o patrão não tem muito doa dele não né, a gente cuida, mas eu já subi a Serra do Joinville com 5 toneladas nele, subi bem de boazinha para não forçar muito mas, então ele tá com 38 mil quilômetros rodados, caminhãozinho 2014 né, é isso aí, aqui que nós trabalha, a garrafa d'água ali, meu tererê aqui né, aquele estilo, isso aí para aguardar o cliente chegar aqui, fazer o carregamento e partiu, E aí ele